Queridos, vocês estão sempre dando ou recebendo, assim como a inspiração e a expiração, você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o que isto significa é que, se você decidir ser um transmissor, não poderá captar as energias das outras pessoas, você vê, se você estiver sendo afetado pelas energias dos outros, tem a intenção de alinhar e brilhar seu amor e luz aonde estiver, você está sempre no comando de sua energia e pode escolher como a conduz e de que modo se apresentar, Arcanjo Gabriel.